Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Fábio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio Dino, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já começou a sua conversa, blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem, 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 vem Passinho do meia, cinco, passinho do meia, cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia, cinco Passinho do meia, cinco, passinho do meia, cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia, cinco Passinho do meia, cinco, passinho do meia, cinco Passinho do meia, cinco, passinho do meia, cinco E todo mundo agarradinho no passinho do meia, cinco No passinho do meia cinco No passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho No passinho do meia cinco